Então, bom dia, senhora Cláudia. Prazer conhecê-la. Meu nome é Daniel. Bom dia, doutor. Daniel, eu vou fazer uma entrevista pra gente conversar como você tá passando após o AVC, tudo bem? Tá bom. Tá. E essa entrevista tá sendo gravada, tudo bem? Pra depois a gente rever como é que tá. Tá bom? Obrigado. Então, eu vou perguntar, conta pra mim, quando foi seu AVC, há quanto tempo atrás, e como é que você tá se sentindo? Fala, por favor. Ai, doutor, isso foi faz umas cinco semanas, assim. Foi uma coisa que veio de repente, sabe? Uma coisa bem ruim. Eu tô bem triste com o que aconteceu, sabe? Mas a gente tá tentando melhorar. O que você sente após o AVC, depois dessas cinco semanas? O que você tem de sintoma? Como é que é? Eu não consigo me mexer do lado esquerdo, doutor. Tá difícil, tá puxado, tá... Ah, eu... Bom, tô fazendo fisioterapia, me disseram que vai melhorar, mas a minha vida mudou, né? Tá. E em relação a antes do AVC pra agora, conta pra mim, por favor, o que que mudou? Ah, eu cuidava da minha casa, cuidava das minhas plantinhas, meus bichinhos, fazia tudo, fazia comidinhas, e agora não dá. Agora eu tô aqui no quarto, né, doutor? Eu tô precisando de ajuda pra fazer as coisas, e eu, ah, ficou bem chateada, assim. Tá. Você consegue andar pela casa atualmente? Eu ando, mas tem que ser com minha filha do lado, né? Ela me ajuda, porque senão eu não consigo, assim. Com a fisioterapeuta, com minha filha, meu marido me ajuda, eu consigo, devagarinho. Mas senão, sozinha, não dá. É. Ela... A sua filha fica perto de ti só porque ela tem medo? Ou você, a senhora acha que realmente precisa da sua filha pra se locomover pela casa? Ah, não, preciso, preciso, porque tá ainda muito fraco, e se eu fico sozinha em pé, o fraquejo caiu. Então, eu preciso dela comigo, assim. Até já tentei uma vez ficar em pé sozinha, e quase quebrei de novo tudo. Uhum, tá. Pra levantar da cama ou sentar na cadeira, a senhora precisa de ajuda? Ah, não, aí eu tô conseguindo. No início, assim, do AVC, eu não conseguia bem direito, mas agora eu tô conseguindo. A minha filha colocou aqui uma coisa pra me apoiar, e eu consigo sentar, me mexer na cama de um lado pro outro, e só consigo fazer. Uhum. Pra caminhar pela casa, a senhora... Como é que a senhora caminha pela casa? Ah, eu fico do lado dela, me apoio nela, e puxo um pouco a perna, e aí a gente vai. Uhum. E como é que a senhora faz pra ir ao banheiro, por exemplo? A senhora precisa de ajuda também? Ela me leva, ajuda até lá, e aí eles colocaram numa barra, assim, na lateral, pra me segurar, e aí eu fico sozinha e consigo fazer. Mas ela tem que me levar e me ajudar um pouco, assim. E pra tomar banho também? Sim. Aí a gente... Tá certo. E a senhora precisa de ajuda pra se alimentar? Não. Eu consigo. Devagarinho, vai, tudo, eu consigo. Uhum. E a senhora precisaria de ajuda pra... Assim, ainda que com dificuldades tiver... Conseguiria ajudar na preparação de alguma comida, uma refeição ainda que simples? Ah... Um sanduíche? Ah, talvez pegar um pau e aí, olha lá, mas não dá, assim, uma coisa assim... Ah, o que eu fazia antes... Uhum. Tá bom. E o que a senhora trabalhava em quê antes de ter AVC, por favor? Eu cuidava da minha casa, né? Tá certo. Tá certo. E uma outra questão importante. Bom, se a senhora tivesse que ficar... Bom, a senhora... O que a senhora faz no dia a dia? A senhora senta pra ver televisão? Tem alguma coisa que a senhora consegue fazer no momento? Assiste televisão? Lê um livro? O que a senhora faz? Ah, eu... Eu tenho ficado mais triste, assim... Eu sento na cama, eu vejo uma televisão, escuto uma música... Aí, minhas filhas vêm, me visitam... E daí, fico olhando. Eles me levam pro pátio, eu fico olhando os bichinhos... Mas nada muito que eu consiga fazer por enquanto. Tá. E aí, mais duas questões. A senhora poderia ficar ou fica em casa algumas horas do dia sozinha, sem ninguém próximo? Fico. Se eles me pegam e me ajudam aí no banheiro antes e eu volto pra cama e fico quietinha, dá pra ficar umas duas, três horas sozinha, mas não muito tempo. E conseguiria pedir ajuda se fosse necessário? Ah, tem o celular ali do lado, eles gravaram uma coisa de emergência ali, que eu posso ligar, me ensinar uma coisa assim, eu consigo fazer. Mas gritar ou só ir pra chamar alguém fora de casa ou alguma coisa assim, se o celular ficou sem bateria ou alguma coisa assim, fica mais difícil. Eles têm que me ajudar. Tá certo. Tá bom. Muito obrigado. Acho que deu pra esclarecer bem como é que a senhora tá nesse momento e torço pra que a senhora melhore mais. Obrigada, doutor Evo, fazer fisioterapia pra ficar melhor. Muito obrigada por se preocupar, tá? Força aí. Bom dia pra senhora. Bom dia.